E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili, esse é um daqueles que eu gravo com a câmera do meu celular Pra gente ter um contato mais direto, uma coisa que me veio à cabeça e eu gosto de falar a respeito Tirei meu óculos porque tava dando reflexo aqui, não fico totalmente cego, eu acho Por incrível que pareça E hoje o que eu queria falar a respeito, na verdade, era sobre críticas Eu sou bem-vindo de um grupo no Facebook chamado Audiovisuando E lá as pessoas têm muito hábito de postar meu trabalho e comentar a respeito do meu trabalho Às vezes de maneira maldosa, às vezes de maneira com uma intenção muito boa Obviamente como em qualquer outro lugar na internet, tá? Isso não é característica exclusiva desse grupo Mas o que eu percebo às vezes é que as pessoas... Eu respondo muita gente nesse grupo, né? E as pessoas falam, ah, então, mas era uma crítica construtiva e tudo mais Só que não é bem assim Eu acho que uma crítica construtiva tá implícito a construção, a evolução de quem tá sendo criticado E simplesmente, às vezes, eu sinto muito mais ódio ou o que quer que seja nessas críticas E não sinto muita vontade de construir ou de ajudar ou de colaborar Pra vocês terem uma noção, um exemplo é... Um dos comentários que eu estava lá era Sabe aquele povo bonito que brilha os olhos quando você vê, mas não tem conteúdo nenhum? Isso era uma crítica do vídeo do Jaguar, por exemplo Pra começo de conversa, o vídeo do Jaguar não tinha pretexto nenhum de ter conteúdo, de ensinar alguma coisa pra vocês Muitas vezes eu faço vídeo de edição, faço tutorial, falo sobre alguma coisa de tecnologia Ou alguma coisa sobre a vida Nem se tem um pretexto de ter um conteúdo Mas muitas vezes eu só quero fazer um negócio porque é divertido Por exemplo, o vídeo do Naruto Ou o vídeo do Jaguar mesmo Porque é uma oportunidade legal E, afinal de contas, também eu sei que esse canal não é só meu, mas faz muito tempo que ele é nosso Mas também eu me reservo o direito de fazer coisas porque são divertidas Mas, enfim, quando eu respondo a essas pessoas Muitas vezes as pessoas falam Putz, desculpa, eu queria fazer uma crítica construtiva O legal da crítica construtiva, que eu adoro receber Não me leve a mal Uma das coisas que eu mais gosto é receber crítica construtiva mais ainda Do que elogio Porque com a crítica eu acabo evoluindo de alguma maneira Gosto muito de receber elogios também, tá gente? Obviamente Mas a crítica construtiva é legal quando você oferece um motivo Eu acho que é importante você sempre deixar aberto Porque ninguém é dono da verdade Nem eu, nem você, nem ninguém Ninguém sabe tudo sobre tudo Ninguém é dono da verdade absoluta A gente tem nossas opiniões E a gente tem nossos argumentos Então, como eu faria uma crítica construtiva Como eu gosto de fazer, por exemplo É deixar aberto Por exemplo, poxa cara, eu acho que se você tivesse feito Aí aponta uma coisa específica, sabe? Putz, isso feito Enfim, filmado desse ângulo Ou filmado aquilo Ou aquilo de uma maneira diferente Dessa maneira, tal, tal, tal Eu acho que poderia ter dado o resultado tal Isso é uma coisa que eu acho muito legal de receber Eu lembro que teve no próprio Google Pau de Visuano Uma conversa muito legal que eu tive Que era sobre significado Será que um vídeo precisa ter significado? Um vídeo eu não preciso? O vídeo é arte, não é arte? A arte precisa ter significado? O artista Eu não estou me chamando de artista Pelo amor de Deus Mas o artista precisa Fazer Aquilo com intenção de ter significado ou não? Enfim Essas diversas coisas Desses dias a gente começou a discutir Sobre os vídeos Um pouco mais Enfim Visuais do meu canal Um pouco mais plásticos Putz, isso não teve significado Você precisa fazer coisas Às vezes eu não quero fazer Coisas com significado Às vezes não é meu objetivo com aquilo Às vezes é Enfim É uma coisa que Às vezes eu também gosto de ver Depois que eu edito Sabe? É um direito que eu reservo A mim Porque afinal de contas Se eu começo a criar Tantas prerrogativas Para fazer um vídeo O canal para Eu paro de ter prazer Fazendo o que eu faço Eu gosto de criar tudo De uma maneira espontânea Eu quero fazer filmes Eu acho isso muito legal Estudo o roteiro Sem dúvida nenhuma Mas ao mesmo tempo Não quero ser roteirista Eu quero entender de roteiro O suficiente para me tornar independente Caso eu tenha vontade De escrever alguma coisa um dia E é isso Eu só queria trocar essa ideia Com vocês aqui Espero que vocês tenham Um ótimo fim de semana Espero que vocês estejam curtindo Esses videozinhos mais rápidos Aqui sem adição também E é isso gente Eu vou fazer mais deles Com mais frequência Segunda e quinta Segue os vídeos Mais bem produzidos aí Sempre que eu puder Até agora eu não falhei Espero não falhar Mas é isso gente Pili Trip está vindo aí Essa semana Se tudo correr bem E é isso Eu sou André Pili Tudo muito bacana Muito legal Tchau E bom fim de semana Para todo mundo Tchau 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 Tchau